Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóso, Viva de Coriezo, Percora, Maria. Esse dia 9 de junho de 2002, nessa décima semana aqui do nosso tempo comum, nessa semana. Hoje também é dia de São José de Anchieta, presbítero. Nessa memória, esse santo aí que viveu também no nosso Brasil, São José de Anchieta. Hoje o Evangelho, ele é aí de Mateus capítulo 5, versículo de 20 a 26. E aqui fala sobre a cólera, sobre encolerizar-se. No versículo 22 diz o seguinte. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será é o enjuízo. Quem disser ao seu irmão o patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. E aí, então, muita gente fala que a cólera é um pecado, a ira talvez é um pecado, a cólera é um pecado. E como é que a gente fica diante de certas situações? Aqui na Catena Áurea, o pseudo-crisóstomo, ele fala primorosamente sobre a cólera, sobre você se enervar, sair do cérebro às vezes, né? Ele diz o seguinte aqui. Aquele que encolerizasse sem motivo será culpável. Se encolerizasse sem motivo. Aquele que encolerizasse com motivo, não. Pois, se não existisse a ira, de nada valeria a doutrina, os tribunais não estariam constituídos, nem os crimes se castigariam. Se não tivesse a ira, para que serviriam, então, as doutrinas, as leis? Para que serviriam as coisas se não tivesse uma ira? Então, a ira, a cólera, ela não é um pecado. Quando você tem motivo. Mas ela é um pecado quando você não tem motivo para fazer. E aí, então, a gente pode pegar aqui a Catena Áurea e dizer o seguinte. E você tem que se irar, você tem que se encolerizar quando você tem uma verdade a ser defendida. Quando você tem a doutrina, quando você está em um tribunal, quando você está em uma situação onde você tem que defender com unhas e dentes ali, aí sim, então, você tem que se encolerizar para defender a verdade. Pelo outro lado, olha que interessante. Sim, peca aquele que não se ira quando há causa para tanto. Se você está diante de uma situação, se você precisa se irar, precisa defender algo da verdade, da doutrina, se você não se irar, você peca. Aqui, peca aquele que não se ira quando há causa para tanto. A paciência imprudente fomenta os vícios, aumenta a negligência e convida a fazer o mal, não só aos maus, como também aos bons. Então, a paciência imprudente me dá uma raiva dessas pessoas que ficam dizendo, né? Ah, você tem que ser paciente, ah, você tem que ser paciente, ser paciente, ser paciente. Então, a paciência imprudente tem momentos que não dá para ser paciente. Tem momentos que você não vai conseguir ser paciente. Tem momentos que você tem que se encolarizar diante de uma verdade para defender o outro, para defender a doutrina, defender a religião. Então, porque a paciência imprudente fomenta vícios e aumenta a negligência e convida a fazer mal, não só aos maus, mas aos bons. Faz mal a paciência imprudente. Faz muito mal. Então, a ira, ela não é pecado. Florizar-se não é pecado quando você tem um forte motivo para tal. E aí, o forte motivo para tal vem diante da verdade, da doutrina, vem diante de um motivo muito sério para você se irar, para você se encolarizar. Agora, o que nós estamos vivendo, às vezes, é esse bom mocismo, né? As pessoas hoje, elas são o bom mocismo, né? Tudo é o bom mocismo, tudo é muito cheio da política, da boa vizinhança, não é? Política da boa vizinhança, não posso fazer isso, porque isso, porque aquilo. Tem esse bom mocismo que não leva a nada. O bom mocismo não leva absolutamente a nada. Mas defender a verdade, defender com unhas e dentes a verdade, é isso que nos resta aqui. Defenda a verdade. A ira, a cólera, tem motivos, aí é pecado, mas com um motivo para defender aqui a verdade. Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha, do Menino Jesus e do Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo desce de vós e convosco permaneça para sempre. Pai, Filho e Espírito Santo